Continuando a nossa viagem aqui para São Paulo, Lamencazu. Os pratos eram muito grandes. Não vou deixar para ir para o lado. Você sabe, eu gosto de pedir coisas diferentes. Eu morei na China, uma época. Nira, Nira, Nira. O que era essa comida? Porque eu já adianto, tá? Estava muito bom. Muito, muito bom. Fala, galera. Cradinha Júnior aqui, Aline. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje, continuando a nossa viagem aqui para São Paulo. Mais uma vez aqui na capital paulista. Estamos no bairro da Liberdade. Um bairro que Aline principalmente gosta muito. Mas eu aprendi a gostar também, né? De tanto que a gente veio aqui. Hoje uma comida um pouquinho diferente. Olha aqui embaixo, olha. Olha como que já está o... Estamos encerrando o nosso jantar de hoje. Mas, é claro, vocês precisam ver o que é essa comida, né? Vocês estão vendo muito caldo aqui. Uma bacia grande com caldo aqui. Vaselinhas menorzinhas também com caldo. O que é isso? Vamos explicar para vocês. Vamos mostrar como que elas estavam, né? Na hora que estava cheia. Enquanto isso, enquanto a gente está encerrando aqui para pagar a conta. E para vocês verem o que é isso daí. Já curte aqui esse vídeo. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para receber notificações. Está por dentro de tudo que a gente posta. Acompanhe a gente também lá no Instagram. Postamos tudo sobre o nosso dia a dia. Falamos de viagem. Damos dicas de gastronomia. Como é essa viagem para São Paulo. Esse local aqui na Liberdade. Então, curta lá que vocês conseguem as próximas viagens nossas em tempo real. Sempre está postando lá, mostrando para vocês o que a gente está fazendo. Então, enquanto vocês estão fazendo isso, a gente vai pagar a conta. E aí vocês ficam aí vendo o que era essa comida. Porque eu já adianto, tá? Estava muito bom. E hoje, a gente acabou de chegar aqui. Viemos procurar alguma coisa perto do hotel, aqui na Liberdade. E achamos o Lamen Cazu. Lamen, macarrão instantâneo, miojo. Aí a gente veio aqui procurar... Não é esse, não? Não é macarrão instantâneo, não? Miojo. Não, é tipo miojo. E aí a gente veio aqui o cardápio deles. Tem muitas opções. Tira gosto, aperitivos. Olha, esse aqui é novo, esse aqui não tinha, não. São as sobremesas. A primeira vez que a gente chegou, que a gente olhou, não tinha. E quando a gente estava entrando aqui, a gente estava reparando as mesas e viu que os pratos eram muito grandes. Aí, ó. Vocês podem ter uma ideia aí que ele realmente é muito grande. Aí a gente não queria pedir um para cada um, porque a gente não está com tanta fome assim. A gente resolveu pedir alguns... A Aline falou que está com muita fome, então esse vai ficar quase que só para ela. Aí eles trazem aqui as duas cumbuquinhas para a gente comer esse... É, comer nelas. E aí o que a gente pediu aqui? A gente pediu de aperitivo. O aperitivo chashu, que é esse daqui. É uma carne de porco com algum molho aqui. A gente não experimentou ainda, mas está cheirando muito bem. Pedimos o gyoza. O gyoza tinha na porção... A gyoza? Porção de três ou de cinco unidades. E a gyoza aqui, ó. Pastelzinho de massa fina, recheada com carne de porco, legumes e... Nira, 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 não sei. Cozido no vapor e grelhado. E aí foi esse aqui. E o lamen que a gente pediu... Deixa eu achar ele aqui no cardápio para mostrar para vocês. Missou chashu lamen. Ele tem uma estrela aqui de mais vendido. E aí a Aline até perguntou por que ele é o mais vendido. E aí ela falou que ele é igual ao tradicional, mas tem mais carne. Então por isso que ele é o mais vendido. Ele vem aqui, ó. Macarrão em caldo, temperado com miçô, alho, gengibre e glutamato monossódico. Está escrito aqui. E ele é o tradicional, vem oito toppings, mema, moyashi, nira, algas marinhas, cebolinha, uma fatia de chashu e gergelim. Provavelmente minha pronúncia está errada, mas eu vou deixar escrito aqui e vocês vão ver. E aí ele é o mais vendido, porque além disso ele vem com três fatias de chashu, que é a carne de porco. E de drink, você sabe, eu gosto de pedir coisas diferentes. Então eu pedi aqui o que é o churri. Churri. Refrescante bebida preparada com água tônica. Eu não gosto de água tônica. Suco de limão siciliano. Chuchu, que é a bebida alcoólica. E muito gelo. Então é que ele é até bonito. Ele vem bem apresentado. Vou provar agora. A água tônica com limão. E não senti o gosto dessa outra bebida. Não sei o que que é. Mas a gente vai experimentar aqui. Deixa eu experimentar uma carninha de porco também. Como eu falei, o cheiro está muito bom. Deve ser esse cheiro do molho. Parece tipo um lombo. Mas ele não é seco. E ainda tem esse... Tem um molhinho aqui embaixo. Aqui, ó. Então, dá uma molhadinha aqui. Fica melhor ainda. Vamos lá. Continuar experimentando aqui. Daqui a pouco a gente volta. Bom, o Kradinho já provou a carninha de porco. E agora eu vou provar a gyoza. Porque a gyoza eu não vou deixar pra ele provar, gente. Agora que eu vi na foto, a primeira coisa que eu queria comer. Tô salivando só de ver. Porque a gente já falou aqui em vídeos anteriores. Eu morei na China, uma época, e isso daqui pra mim é paraíso. Ela é de carne de porco. Com vegetais. Sensacional. E esse molhinho aqui. Vou deixar ela aqui no cantinho, porque agora eu vou provar o lamen. Dizem que pra saber se tá bom. A gente tem que comer mais. Muito, muito bom. Muito bom. E aqui, gente, a Aline já tá mais acostumada com isso por conta da China. E eu não tô tanto. Achei gostoso. E a única diferença é que como ele vem muito caldo, e eu não sou muito bom com os palhetinhos. Como? Quais? Quais. Quais. Ainda tem que trazer a boca aqui pra baixo. E eu sempre fico com o guardaná, pô. Vou fazer isso e ele vai na boca. Mas o gosto é muito bom. As carnes de porco, aqui já tá na última. Mas elas são gostosas, são grandes. Tá muito bom. E aí só um detalhe que a gente não mostrou antes. É o seguinte, aqui, enquanto você tá pedindo, tá fazendo, a cozinha é bem ali. Então dá pra você ver o pessoal preparando mesmo as coisas. E os pedidos foram, foi rápido, né, por exemplo, a gente tava, os aperitivos, né, chegaram antes da bebida. E vocês viram aí, na hora que a gente tava começando a gravar, já chegou também o prato principal. Então, assim, rapidez deles é boa, né, é rápido, eles são eficientes. E assim, aprovado. E tem um detalhe também, eu adoro São Paulo, né, eu venho aqui em São Paulo há anos, geralmente mais de uma vez por ano, passava minhas férias aqui em São Paulo, e nunca tinha vindo aqui na Liberdade. Foi só depois que a gente casou que eu vim ali, queria vir e tal. Então toda vez que a gente vem em São Paulo agora, a gente tem que dar uma passada aqui pra comer alguma coisa, né, pra passear mesmo. Aliás, na outra vez que a gente esteve aqui, nós gravamos um vídeo num hot pot. Hot pot é uma comida tradicional da China. Tá aqui nos cards, pra vocês que não viram. Vou deixar aqui claro pra ver depois que acabar isso daqui. É um caldeirão, a gente vai colocar umas coisas pra ferver na própria mesa. É assim, muito legal, muito diferente. E vocês vão ver até a conta, vem toda em chinês, todo totalmente diferente do que a gente tá acostumado. Nesse vídeo também a gente deu um passeio aqui pela Liberdade. Fomos em uma loja que vende coisas tradicionais da China, então é muito legal pra vocês acompanharem assim que acabar isso daqui. E um detalhe, vocês estão vendo essa comida, ela não é da China, tradicionalmente. O Lame é tradicionalmente japonês. Descobri aqui agora também. Olha, o professor Aline, ali do outro lado. Mas tá muito bom. Eu vou continuar aqui comendo essa carne de porco aqui, porque tá sensacional. Dá uma conferida no outro vídeo. E aí chegando de volta aqui no hotel, a gente não encerrou o vídeo lá, porque geralmente a gente mostra a conta, né, vai passando item por item, só que lá não tem conta. Como assim não tem conta? Tem a comanda, né, igual quando você vai no grau, você pega aquela comanda, aquela comanda eletrônica, e aí você passa no caixa, eles já só somam lá e já te passam o valor. Então, até por isso que a gente não conseguiu fechar lá. Mas eu vou passar aqui os valores pra vocês, só pra vocês terem uma ideia, né, aqui a gente já tá de volta no hotel. Aliás, uma curiosidade, olha aí, nós estamos hoje em camas separadas, é o primeiro dia que a gente chegou aqui no hotel, teve algum desencontro de informações lá no hotéis.com, e o hotel tá cheio, então não tem cama de casal. Mas já prometeram que pra amanhã vai tá certinho, né, já vai tá cama de casal, e a gente conta pra vocês se vai tá ou não. Mas voltando lá, eu tô aqui com os preços, tá? Aquela entradinha, aquele aperitivo de carne de porco, foi R$9,80. A guioza foi R$23,00 com 3 unidades, tinha a opção de R$34,50 com 5. A gente pegou só de 3 mesmo, como vocês viram aí. O prato principal, né, que foi aquele lamen, o que a gente escolheu que foi o misso chachu lamen, ele foi R$61,70, e assim, deu bem pra nós dois. A gente dividiu ele, então foi tranquilo. Aquela bebida que eu peguei, aquela bebida diferente, que é o chui, chui, sei lá, ela foi R$26,00, e ainda teve mais uma água com gás, que eu acabei não pegando o preço aqui, mas enfim, a conta no total, junto com os 10%, deu R$135,00. Então, assim, pra uma média aqui de São Paulo, pra um jantar, ainda com uma bebida alcoólica, foi bom, dentro da média, valeu a pena, a Lina adorou, ela tá até aqui, adorou, eu gostei também muito, provavelmente voltaria no lugar, porque realmente, como eu falei, foi rápido de servir, tava gostoso, tudo muito bem temperado, não tava muito apimentado, eu achei que poderia estar, e assim, não tinha nada de pimenta, nem pimenta na mesa, eu não sei se pedisse lá, se teria pimenta, não sei, enfim, não pedimos, e achamos também muito higiênico, a gente ficou ali até fechar, a garçonete passou na mesa, nós falando que a cozinha já ia fechar, se tinha mais algum pedido, não teve, nem no nosso, acredito que na maioria das outras mesas também não, porque assim que deu 10h30, ninguém fez nenhum pedido, eles começaram a limpar tudo, lavaram a cozinha toda, como a gente mostrou ali, ela é aberta, então dava pra ver tudo, lavou o chão, parede, e assim, muito legal. Convidando vocês, mais uma vez, curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, receber notificações, ficar por dentro de tudo que a gente posta, acompanhar também lá no Instagram, ficar por dentro das próximas viagens, acompanhar em tempo real, tudo que a gente faz, e aguardo vocês no próximo vídeo, continuando aqui em São Paulo, vamos ver o que a gente vai aprontar por aqui. Até semana que vem, gente. Tchau, 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri